Ao todo foram empoçados 83 diretores e vice-diretores da rede estadual de ensino de 24 localidades juridicionadas à 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, sendo a grande maioria reempoçada. Os representantes foram escolhidos pelas respectivas comunidades escolares ou indicados pelo colegiado escolar. Nos municípios nos quais não havia candidatos habilitados para concorrer, os nomes foram indicados pelo Gabinete da Superintendência de Ensino. Hoje é um dia ímpar para a educação. Nós estamos empoçando, através da Secretaria de Estado de Educação, o governo de Minas, 83 diretores da rede estadual de ensino, com muitas escolas, com vice-diretores que também estarão presentes, sendo empoçados. E é um momento de alegria para nós. É a educação recebendo mais uma equipe para ser conduzida por mais quatro anos. Muitas metas. A Secretaria de Estado de Educação vem aí com as políticas públicas fortes para os nossos alunos, que é a nossa base, é o mais importante para nós, é atender com êxito cada um dos nossos alunos, cada um daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. E o Estado, ele vem com muitos projetos, com uma política pública muito arrojada aí para a educação. E nós estamos muito felizes em estar recebendo esta nova equipe. Alguns estão sendo reconduzidos, muitos são novos na gestão. E nós estamos acreditando, apostando tudo neles, para que a gente tenha aí mais quatro anos de uma educação de muita qualidade e atendendo bem todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes. Nós tivemos muitos diretores que foram reconduzidos. Nós tivemos 23 novos, mas o resto, eles foram reconduzidos. São gestores que já têm uma certa experiência. E aí a comunidade indicou e é isso aí. É um momento muito especial para a gente. E agora é muito trabalho, agora que a gente tem esses quatro anos pela frente. Um desafio que é a educação na educação de Minas. Cláudio Geraldo da Silva é diretor da Escola Estadual Alberto Azevedo de Inhapim, desde julho de 2019. Ele não escondeu a satisfação de ter sido escolhido novamente para conduzir o estabelecimento por mais quatro anos. E pudemos realizar um bom trabalho. A Secretaria de Estado tem se dedicado muito na infraestrutura das escolas, no espaço físico, equipamentos. Então a gente teve a oportunidade de construir uma escola bem diferenciada, bem tecnológica. Por exemplo, a escola hoje tem data show em todas as salas, serviço da estrutura da rádio escola, montar. Então tem uma estrutura muito bacana que foi possível ser construída nesses quatro anos, três anos e meio. E passar pelo processo de escolha, como nós passamos agora, em 1º de dezembro, e sermos reconduzidos, eu e minhas duas vices, com 91% dos votos, é muito gratificante para nós. Então a gente tem esperança de um próximo período agora, também de muito trabalho, mas focado principalmente no ambiente da sala de aula e na aprendizagem dos estudantes. Para mim é um orgulho muito grande, visto que a minha comunidade confira o nosso trabalho, juntamente com os funcionários da escola e, acima de tudo, os nossos alunos. A escola sempre terá um propósito do êxito e do sucesso dos nossos alunos, em cima da construção do conhecimento, que hoje nós temos em cima das habilidades e competências necessárias para o cidadão ser pleno e ser de sucesso em sociedade contemporânea. Esse novo mandato tem a ênfase, a meta primeira do aprofundamento dos estudos da nossa escola, onde nas avaliações sistêmicas dos nossos alunos terão que obter resultados mais satisfatórios. Não que não sejam, mas nós temos condições de aprofundar ainda mais. Vamos informatizar toda a escola, já é a nossa meta, colocar televisões, aparelhos de som em todas as salas, câmeras, para cada vez mais dar suporte à educação em Minas Gerais.